Aí, vamos que vamos, vamos que vamos, rapaziada, céu lotado aí, novamente aquele festivalzinho que a rapaziada gosta aí, noturnozinho, foi que o Elin é capaz aí, ó, Nilo Design e o Brenninho tá aprontando uma ali, ó, já vai apresentar, vamos que vamos, Elin, flechinha dele aí, ó, que isso, Elin? O Elin nem mexeu, o Elin só bateu, velho, flechinha aí, ó, isso é a tradicional lá de Petrópolis, rapaziada, flechinha genuína aí, velho, entendi nada, Elin, opa, eita O que é que você já tá sabendo, Elin? Não, deixa em cima, deixa em cima. É, ele que sabe. Ih, então ainda levou mais uma. Essa ficou legal, hein? Aí, rapaziada. É, rapaziada, tá de óculos, meu filho. Jangadasso. Produção artesanal daí do Brenninho, rapaziada. Esse sim, hein? Aí como é que tá, rapaziada, a brincadeira tá top, tá top. Coloca aí, coloca aí. Tá saindo uma fitinha na lateral? Tu cortou, mano, lá, velho? Acho que cortou, mano. O que é que tá fazendo? É que sai chuta de dedo, não é que esqueceu de novo. Essa foi via Bluetooth, hein, ó. É, nem senti o cheiro, essa daí. Ué? 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 Tem uma isolada ali, hein? Ué, tu não viu aquela ali não, Bruno? Eita, cadê, cadê? Caramba, tem uma galera lá embaixo mesmo. Vamos ali, vamos ali. É assim, rapaziada. Ele já colocou essa pipinha aqui, ó. Foi boa, pô. Cortou duas aquela hora mesmo? Duas junto, rapaz. Eu vi uma. Sentiu e cortou. Ih, mas já bateu lá na frente. O pipinha ficou boa agora, mestre. O pipinha ficou boa agora, mestre. O pipinha ficou boa agora. O pipinha ficou boa agora, mestre. O pipinha ficou de tudo. Boa, foi certinho o arrancão. Nilo, designer, compadre. Vamos que vamos, Nilo. Nilo e a flechinha dele. O Braninho tá preparando transparente lá. Uns putinique na mão dele lá, ó. Então vamos que vamos. Ô, Nilo, não para de bicar não, filho. Linha estiver frouxa, já é área. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Aí, Nilo. Vai dando uns coices aí, ó. Ih, cortou. Ué. Tu cortou e parou. Tu cortou e parou. O do Breno colocou já, ó. Colocou os putes. Ô, maneiro, hein. Tô contigo, hein, Mariano. Tô contigo, hein, Mariano. É marcha. É marcha. É marcha. Ó o garoto. Garoto da praia, né, Juninho? Poucas ideias. Aí. As coisas tão acontecendo e ninguém tá vendo. Outra, Rafinha. Ih, ih, ih. Cabesto pronto é rápido. Cabesto... Ah. Bora, Rafinha. Ih, que que é isso? Boa, 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 boa. Boaça. Bora, Rafinha. Bora. Tem muita bíblia pra escolher aí, pô. Joga pra cima de qualquer uma, Rafinha. O bicho tá pegando. O Júnior tá sem expressão facial. Já caiu outra, Rafinha. Outra aí, outra aí. Bora, 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 bora. Toma. Eita, pega! Bora, Rafinha. Bora, Rafinha. Aí. Flechinha. Vamos ver que o Rafinha vai arrumar aí, rapaziada. Ó, Rafinha, tá doido? Hahahaha. Tá doido? Olha aí, Rafinha. Tá doido? Hahahaha. Tá doido? Bora. E aí, Rafa? Eita! Uma raia dele, um rancão ali. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vai, baixinho, levanta pra ali, é melhor. Ei, Breno, pede pra levantar pra tu aqui. Melhor, pô. Vai. Vamos ver, vamos ver. É, Júlio. Fala aí. Aí, Breno. Normal, né? É, é meio complicado de mandar a linha, porque... Ih, já fatiaram um pedaço da rabiola. Aí, Rafa. Eita! Aí, embaixo aí, Rafa, embaixo aí, Rafa. Aí, embaixo aí, Rafa. Eles tão vindo na cabeça que... Ó, agora. Pô, cadê o Rafa? Cortou uma lá na frente. Cortou e parou. Ih, cortou outra! Ih, o garoto chutou a carretilha. Ué? Ué? Aê, aê, aê! Ah, a gente tocou depois. Foi, a gente tentou... Pô, fazendo sequência maneira, pô. Nilo, tamo na ação, Nilo? Bora. Bora. Nilo vai jogar aí uma flechinha... Azul. O amigo vai levantar, que o vento tá bem fraquinho. Ih, tem que levantar agora, Rafa. Ô, Nilo, não bota a monta altura na altura, não, cara. Baixa isso. Aê, Nilo. Deixou a linha trabalhar. Ele vai te dar uma rancada, Nilo. Pra pipa, Nilo. Ah, a gente tocou nada. Ele te passou mesmo. Ele te passou. Não tem jeito. Bora, Rafinha. Bora, bora. Bora, que o bicho tá pegando e o coro tá comendo. Aí sim, ó, Finha. Quer mais o que da vida, pô? Poucas ideias. É marcha na boneca, Fito. É marcha. É marcha. Vai que vai, Fio. Já tá ele de novo na velozita. É agora, Finha. Que sensacional. Que visual. Perfect, neném. Poucas ideias. Já caiu de primeira. Deixa eu ver a cara. Qual o depoimento que tu tem? Pô, Rafinha. Nossa, velho. Bota outra, bota outra. Ô, Júnior. Júnior. Então, aí não tem nada de escrito, não. Reclama de quê? É poucas? Pra cima dele, Júnior. Ih. Nossa. Ih. Ah, ah, ah. Vai pra cima. Vai pra cima dele, Júnior. Se ninguém derra... Ah, ah. Se ficou, se ficou, boa. Júnior, tá colhendo. Júnior, tá pra cima dele, Júnior. Pisca, não. E pisca, não, Júnior. Que bagulho tá tenso. É, rapaziada. Só pra atenção entender aí, ó. Aí, bicho tá pegando e cortando e comendo pra cima dele, Júnior. E deu até uma dancinha aqui, ó. Pra cima, Júnior. É outra. É outra. Mais uma é de tric, Júnior. Mais uma é de tric. Pra cima, pra cima. Ele tá passando geral, né? Ih, ih, ih. Ih, mas ele não pegou, pegou. Opa. Boa, Júnior. Boa, 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 boa. Bora, Júnior. Vamos passar, ó. Todo mundo de casaco, que o Júnior tá batendo, velho. Júnior é aquela... Vamos falar mesmo, ali. Vermelho. Flechinha vermelha. Nossa, Júnior. O que que é esse? Aquele cabrete já é. Júnior é mais pro chão, rapaziada. Boa, Rafinha. Na calma, hein? Na calma aí, ó. Que isso, hein? Já tem cruzo, filho. É pra cima dele, Rafinha. É pra cima, é pra cima. Bora, bora. É marcha. É marcha. E aí, eu tô com o olho, uma pancada. Dá um tchau, que bacana aqui, ó. Ha, ha, ha. O Júnior tem tudo aí, rapaz. O laranjinho dele ali, ó. O flechinho lá. Agora é a hora, Júnior. É hora do show. É hora dos puxão. Olha lá. Direitinho, tá? Putz, pô, lolinha. Ué. O que é isso, pai? Calma, mano. Alguma, Júnior. O que é isso? O time tá parou aqui pra lá embaixo, tá? Tá embolando a rabiola, mas tá vivo. Cara o puro, Val. Joado. Cara o puro. Boa, Júnior. Outra. É, é a retirox. Três depois. Os caras lá de trás. É, 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 é. Traz ela, traz ela. Móóóóóóó. Minha mãe. Juninho, Pipa. Limitada, meu. Aí a esquerda, Zé. Uma hora acaba o gol, tem que ir lá. E aí a gente vai já pegar. Vai que vai. Eu achei que é maneiro. Três cores. Bora, Júlio! É marcha! É marcha! Vai, Júlio! Ah, Júlio, fica a esta nota, gente. Ih, achei aí, ó. Nossa, velho! Aí! Já desceu a primeira de volta. Já mandou a rir. Cabrechou. Opa, opa! Você ia parando, mano. Opa! Mais uma red-trick já havia. Red-trick. Vai aí, Bremen. Vai rir não, hein. Vai rir não, hein. Vai rir não. Vai rir não. Não dá pra pegar fogo agora, Júlio, ó. Opa! Rapaziada, vamos fechar por aqui, ó. Um pouquinho mais do que meia-noite. Estamos tirando o time de campo. A viagem é longa. A gente mora um pouquinho longe. Mas, rapaziada, aí continua. O Juninho tá catando aqui o bicho, daí que a gente faz pipas aqui. Fazer uma limpeza. E, em breve, estamos de volta em mais noturno, né, Juninho? É. Vamos dar ajuda aqui. Partiu, partiu. Vamos, Juninho, vamos. He, he, he. E é nóis! E faz o x, alemão. Daqui não passa nada. A chilena tá estralando mais de um ano guardada no puxão. Tu não aguenta. Se liga no que eu te digo. É só olhar pro céu que tu vai ver tudo caindo. Tá caindo! E é nóis! Tchau! Tchau!